Quando Deus criou o mundo, ele reservou umas pérolas para serem distribuídas para as pessoas especiais. E uma dessas pessoas recebe uma pérola, só que ele não sabe o que fazer com ela, ele guarda. E um dia ele sonha que está plantando árvores. E em uma certa ocasião, sem querer, ele pega a pérola e ela se transforma em vários tipos de sementes. Ele soube que a missão dele, independente da profissão, era plantar árvores. A partir de então, ele começou a plantar. Foi plantando, plantando, plantando. E é assim que surgiu o Parque Vitec. Quando meu pai faleceu, nas mãos dele a gente colocou um punhado de terra do parque, semente de árvores daqui. Então se um dia olhar isso para o céu e ver uma mancha verde, pode saber que o Vitec está lá. E tanto que ele gostava de plantas. Um dia me questionaram, mas tio, o céu fica verde. Tu já viu o arco-íris? Eu já. Então esse é um dos dias que meu pai está aprontando lá em cima. Então aí mostra o que representa o parque. O parque é uma amostragem de que, para fazer a recuperação de uma área degradada, ela tem um fator tempo. Isso é uma coisa que o ser humano, Maria, não aprendeu ainda. Então tudo tem seu tempo. Então pelo menos o espera está fazendo o resultado. Aí está o resultado. Meu pai então pediu que as cinzas dele fossem espalhadas pelo parque, pelos lagos. Aí uma amiga nossa disse assim, Henrique, coloca num lugar como referência. O que ela falou faz sentido, o que meu pai falou fazia sentido. Eu não podia deixar de desfazer o que ele fez, o que ele tinha comentado. E muito menos que ela comentou o que eu achei que foi sensacional. Então a gente resolveu colocar as cinzas em três lugares. Por que três? Porque quando meu pai ia comprar uma planta, ele sempre comprava três exemplares dela. Pelo menos uma delas ia de vingar. Mas não mandei ele vingar as três, se tivesse uma quarta, vingaria as quatro. Então com isso a gente resolveu colocar as cinzas em três lugares. No grande espelho do céu, no lago mágico que nós vamos passar agora, e ali onde tem a bromélia. Colocamos três pedras. E sem querer elas têm o formato de um coração. Então por isso que chama-se o coração do pai. E aqui então nós quebramos um paradigma e fizemos um jardim embaixo de eucalipto. E está aí o resultado. Isso fazem 14 anos. Ontem fez 14 anos que o pai faleceu. Então eu tive o privilégio de conviver com ele. E está aí a essência da razão do que representa o parque. Quando veio o pessoal de Agudo aqui, eu sempre disse Vocês são um dos responsáveis do parque ser aqui. Como assim? Quando meu pai chegou em 1960 em Cachoeira, ele foi buscar um soldado em Agudo. Estava acamado. Então ele disse, pá, ainda vou comprar terra nesse lugar. Aí, dois anos depois, ele acabou comprando aqui. E está aí. E está aí. E está aí.